Olá pessoal, a comunicação da Prefeitura de Seropédia que está hoje aqui na casa da nossa ex-atleta Maria Núbia e a dona Olga que cuida de mais de 70 cachorros. Estamos conhecendo a história dessas duas guerreiras aqui que batalharam, lutaram na vida e tem essa história de superação para contar para vocês. Estamos aqui porque o prefeito professor Lucas se preocupa com a população da nossa cidade e quer cada vez mais ver o nosso povo desenvolvendo e avançando cada vez mais. E não é porque o tempo delas passaram que elas perderam a importância, continuam sendo importantes sim porque os idosos que contribuíram para que a sociedade possa ter hoje toda a experiência que tem. Então estamos com uma ex-professora que contribuiu muito na vida de muitas pessoas e hoje vai poder contar a história dela para vocês. Vou passar para a minha amiga Camila Deola porque ela vai dar continuidade a essa matéria maravilhosa e emocionante. Tudo bem, eu vou tirar a máscara gente porque ela tem uma dificuldade auditiva. Gostaria que a senhora contasse para a gente a sua trajetória no esporte lá no Flamengo. Eu fui atleta do Flamengo, aí depois eu me formei em Educação Física, aí dei aula também lá no Flamengo para a criançada, aí fui para o Maracanã, trabalhei com o Francisco de Carvalho, com o Coronel Rabelo, da Polícia Militar, com o Chiquinho da Mangueira. E viajei, fiz alguns atletas a nível de Brasil, nacional, viajei para o exterior, fui para Zürich, para a Eslávia, passei por alguns países, Itália, Paraguai, alguns países, eu passei. A gente fazia escala em alguns países, quando eu viajei, com os atletas lá do Rio, que eu formei e que participaram da Seleção Brasileira de Atletismo, entendeu? Tive a Josiane da Silva, tive alguns atletas, entendeu? A gente viajou, eles participaram de competições internacionais e a gente, depois, eu me aposentei e vim para cá, aí comecei a cuidar de alguns bichos, de gato e estou por aí. A senhora também foi professora, a senhora pode contar para a gente a sua trajetória como professora? Eu trabalhei no Estado, sou professora do Estado, aposentada. E aí eu pegava alguns atletas que eu fazia do Estado e colocava para competir, tanto pelo Flamengo, trabalhei no Fluminense também, aí eu botava alguns atletas na Seleção Brasileira, entendeu? Mais um exemplo de mulher guerreira... E hoje vive sozinha, abandonada, como se fosse um lixo, né? E hoje passa por dificuldades, inclusive com um problema auditivo, né? Foi um acidente, tem um coágulo de sangue no cérebro, quebrou a perna em três lugares. É um exemplo, né, de superação de mulher guerreira. É, ela fugia com ela. E hoje eu vou estar passando aqui para o nosso amigo Igor Santos, que vai estar falando com a Dona Alga um pouquinho. Dona Alga, a senhora tem uma história, né, de apesar de a sua vida simples, a senhora se dedica em cuidar dos animais que são deixados na rua. Porque meus filhos e minha família, são eles a minha família. Porque quando eu fui assaltada, brutalmente, agredita, num barraco ali, e aqui dentro dessa kitnet, foram eles que lamberam meu sangue. Foram eles e mais uma rapaziada brava aí que me socorreu no meio do mato. Passo fome, passo trabalho, mas passo com meus animais. Me prometeram canil, me prometeram gatil, me prometo para ela. Ninguém ajuda nada. Ninguém se lembra que nós passamos fome. Que ganhamos um salário miserável. Ela é professora do Estado, mas eu sou aposentada, sou pensionista, né. E eu vivo, mas como eu tenho... Eu digo para todas as pessoas, meu filho, com meus 88 anos, que eu não fui feita num ato de imoralidade, nem no ato de tara. Eu fui feita num ato de amor. Eu sou feita por amor. Eu vivo por amor. Eu sou doce por amor. Tudo que eu toco é por amor. Pelas plantas, pela natureza, pelo Deus que eu sirvo, pelos meus animais que são minha vida, pela minha amiga que me socorre. Quando ela tem fome, eu socorro ela. E quando ela tem fome, eu socorro ela. Ambas as duas. Uma trocando recíprocas atos de amor. Porque ninguém mais se lembra de nós. É importante ver esse relato, ver esse depoimento, porque hoje em dia muitas pessoas acham que tem tudo, acham que são ricas demais, mas não tem nada. E é preciso nos depararmos com situações como essa para entendermos o que é dar valor à vida. O que é realmente acreditar que a vida importa. Nada sem o amor presta. E vocês estão de parabéns por serem essas guerreiras. E você que está assistindo esse material, no que você puder ajudar essas duas senhoras? Ajude. Porque você não vai estar ajudando porque a gente está fazendo um vídeo. Não. Você vai estar ajudando porque você se sensibilizou com a história de amor, de empatia dessas duas guerreiras. Olha, Deus vai abençoar muito vocês. E com a ajuda deles, a história de vocês irão mudar. Sofri um acidente na Avenida Brasil, na altura da rodoviária. Aí tive traumatismo claneano, fiquei internada há dois meses lá no Pedro II. E fiquei com problema de atir na cabeça, no crânio. Fiquei com problema de voz, por causa da pancada na cabeça, problema de ouvido. Uma série de coisas aconteceu por causa do acidente. Aí, mais tarde, dentro de casa, devido ao problema da Avenida Brasil, que eu sofri o acidente, eu caí dentro de casa, quebrei a perna. Aí fui levada para o Pedro II. Cheguei lá no Pedro II, eu fiz tratamento lá. Aí fui internada ali em Realengo, no Hospital de Realengo. Fiquei lá dois meses. Aí melhorei e voltei para casa. Entendeu? E hoje nós vivemos, você vive com dificuldade, mas estamos de pé porque nós cremos no Supremo Criador, que é o grande arquiteto do universo. Que nos supre de amor, de carinho. E aparecem sempre pessoas que, de vez em quando, nos dão um saco de ração para os gatos dela, que ela tem muito gato. E eu com esses cachorros que estão aí. Então, eu não importo, muitas vezes, com a fome, porque a fome nos mata, a fome da matéria nos supre. Mas a maior coisa, a melhor coisa do mundo, é um abraço, um carinho. Porque isso nos fortifica, entendeu? Eu, pelo menos, quando eu saio na rua, que alguém, ou Olga, que grita por mim, que me abraça, me reativa. Porque eu vivo por amor. Somente por amor. Me sofro muito quando falta uma comida para os meus animais. Me sofro muito quando eu sou tratada por uma qualquer assim. Qualquer e pouco caso. Porque orgulho, prepotência, vaidade, nada disso supera. Nada disso edifica nada. Ao contrário, destrói. Então, a humildade, porque eu sou gaúcha, sou da fronteira do Brasil. Fui criada com Darcy Ribeiro e Brizola. Sou descendente de uma índia chavante. Almerinda Machado. Sou neta e bisneta. E tenho orgulho das minhas raízes. Sou neta e filha de uma índia negra. Defendo as minhas raízes. Mas, acima de tudo, eu defendo uma coisa. Tratar as pessoas com amor, com carinho. E quando eu chego no lugar que alguém é tratado com pouco caso, isso me dói a minha alma. Porque o amor constrói, o amor edifica. E até hoje a gente, pelo menos poucas pessoas em seropédia que tem o espírito da solidariedade do amor. Verdadeiramente do amor. Nosso prefeito tem esse espírito de solidariedade. Por isso que ele se preocupa com todos vocês. E vai continuar ajudando. Sim. De coração. Deixa eu te falar, o Vaguinho Emiliano me tratava como avó. Eu amava aquele menino como se fosse meu neto. Ele disse assim, vózinha, eu vou fazer um projeto para fazer um canilo e um gatil. Seria para levar os animais dela. Ele conseguiu que fosse aprovado por unanimidade por esses vereadores, que eu tenho muitos excelentes vereadores. Não desqualifico ninguém, não. E só precisava ser sancionado pelo prefeito. Da época, né? Não, agora. Agora. Dizem que foi aprovado pelo Lucas. Nós estamos em 2021. Sim. No caso, em 2020, né? Sim. Eu acredito que tenha sido aprovado pelo professor Lucas. Que eu sinto que é uma pessoa humana, pé no chão, humilde, que tem o Deus na alma. E esse é o nosso prefeito. Esse é o nosso prefeito. Que eu votei por amor nele. Não tinha obrigação de votar, não votei, porque eu falei assim, esse vai mudar a história da minha seropédica. E tem mudado. E tem mudado. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Nosso governo está no começo. Nós vamos fazer um ano de governo e muita coisa já aconteceu. Muitos benefícios vieram para a nossa cidade. E hoje nós viemos aqui e estamos com essas duas histórias comoventes de mulheres guerreiras e que nos mostram que a amizade e o amor nos sustentam. E supera o limite. E supera o limite. Muito obrigada às duas por essa matéria. Eu que agradeço. Por ter nos recebido tão bem. Por ter lembrado da minha amiga e dos meus animais. Eu agradeço do fundo da minha alma que o Senhor Jesus, na sua suprema bondade, infinita bondade, o grande arquiteto do universo, o grande espírito racional, possa unir mais as pessoas que têm amor no coração. e ajudar uns aos outros e que dê essa sustentabilidade espiritual para o nosso prefeito melhorar a nossa cidade. Porque é uma zona rural que merece carinho e amor. Amém. E é isso. Eu e meu amigo Igor Santos... Eu e o meu amigo Igor Santos... Eu e o meu amigo Andréia, o falecido Miguelzinho, todo o meu aniversário, dia 16 de agosto, ele jogava um buquê de flores aqui para mim. Era meu filho, meu amigo. Que linda, que linda história. E é isso. Eu e meu amigo Igor Santos caminhamos pela cidade e buscamos relatos como esse, de superação, de coragem, de mulheres guerreiras. E é isso, né, Igor Santos? É isso mesmo, Camila Adela. Eu não quero dinheiro, não quero bens, eu não tenho televisão, não tenho nada. Levaram-me tudo, inclusive, um pouco a minha paz. É que eu sou gaúcha, eu sou guerreira. Porém, só quero que alguém se lembre que os meus animais têm fome e não falam. Só precisam de amor e carinho. Como eu, um abraço, quando me dão um abraço, eu me sinto feliz da vida. Quando ela chega com a bolsinha de comida dela, com comidinha, eu fico feliz da vida. Quisera eu poder estender os meus braços e não ver ninguém passando fome, frio, nem nada. Mas, infelizmente, hoje eu sou pobre. Já por uma mulher rica, tudo que eu tive, eu dei para os outros. É muito legal. Agradecer aqui, né, ao nosso amigo Calderini, que nos trouxe para conhecer essas duas mulheres, né, ao Seropédico Online, porque ele nos mostrou essa história, nos trouxe aqui, e nós viemos aqui para conhecer a história maravilhosa de vocês. Agradeço muito a vocês, que o Senhor Jesus seja a luz dos seus caminhos, que vocês tenham mais reportagens com pessoas, com o pé no chão e com Deus no coração. Amém. E dê um beijo, um abraço no meu prefeito lá. Tamo junto. Obrigada. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Vamos caminhar? Tchau.